Quero desejar a você e toda a sua família um feliz Natal, com muita saúde e muita prosperidade. Que seja um Natal santo e abençoado para você e toda a sua família. Muitas felicidades. A gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, já chegando a esse finalzinho de ano, que seja um final de ano muito especial para você e toda a sua família. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia no decorrer de todo esse ano. Felicidades e até o nosso próximo programa. Obrigado por assistir.